Gente, o vídeo de hoje vai ser épico, mas antes de começar, olha os caras da municipalidade A nossa água e a nossa eletricidade, a luz, vem de uma empresa que pertence à municipalidade Que não é mais normal aqui nos Estados Unidos, mas os caras são ótimos, cidade de 30 mil pessoas Tem um vazamento aqui na rua, eles estão consertando e estão consertando o vazamento Eles disseram que iam consertar baixo pressão Eles não vão desligar a água Então a gente vai ter água o dia inteiro, enquanto eles trabalham Se Deus quiser, né? Enfim, o vídeo de hoje Sabe aquela tabacaria que eu trabalho, assim, né? Hoje está assim duas vezes por mês, né? Eu ando muito ocupado com o ensino Enfim, abriram uma segunda loja Numa cidadezinha ao norte daqui, chamada Landrum Que é na fronteira entre Carolina do Sul e Carolina do Norte E gente Eu só vi esse vídeo Eu vou hoje pela primeira vez Numa casa antiga Fica muito perto de vários condomínios Riquérrimos Que estão espalhados pela serra Mas enfim, eu vou mostrar um pouco da viagem pra lá E aí eu vou mostrar a loja em si E falando na fronteira entre Carolina do Norte e Carolina do Sul Se você ainda não se inscreveu no meu canal Good Morning Brasil Vai lá Good Morning Brasil Onde eu vou fazer um ensino de inglês pra vocês Quem quiser Mas também qualquer coisa sobre a vida nos Estados Unidos Por exemplo, essa coisa com a água, né? Esse tipo de coisa Eu acabo de gravar um vídeo Que eu gravei lá na serra Na fronteira entre as duas Carolinas Então vocês devem ir lá Good Morning Brasil Se inscrevam E esse vídeo continua Essa estátua aqui da Maria Não se vê isso muito Nesse país, né? Católicos Que vieram do Viettina Que armaram aquilo ali Então vocês devem ir lá Vamos lá. Fiz isso à mão. Cameroon Lounge. E olha que beleza essas flores. Então eu vou lá entrar na casa, cumprimentar o dono. Aí eu vou sair de novo e a gente entra como se fosse a primeira vez. Porque eu sei que o dono vai querer me interromper e falar comigo. Parece que ele é o único cara aqui. Então já está saindo até. Acomentei o cara, dei os parabéns. E é isso agora. Então o que eu vou fazer? Isso aqui é muito tradicional aqui no sul. Tem que ter essas cadeiras, nem sei como chamar, né? Na varanda do pátio. Então eles estão abertos. E aí, alegria. Então eu vou virar a câmera para dar uma melhor perspectiva. Então vocês não vão me ver mais, tá? E a gente... Vamos lá, vamos olhar. Beleza, né? Então é isso aqui. Primeiro bar. E olha, eles não têm cerveja ainda. Estão esperando a concessão do governo. Mas é isso aqui onde o serviço vai acontecer, né? Já tem uma maquininha de café e tudo. Então tem essa sala aqui. Tem várias salas, que é o legal desse lugar, né? Para o cachorrinho aí. Para a cachorra aí. E aí, garota. Tcham. Então esse aqui eles estão chamando de quarto de sol, tá? E por aqui que fica o umidor. A gente vai entrar agora. Estão vendo que está meio vaziozinho. Ah, está trancado. Espera aí. Quebradei esse lado aqui. Olha. Olha quanto vapor. Acaba de sair um monte. Então, gente. Eles fizeram isso à mão. Era uma sala normal. E eles mesmos que colocaram o cedro. Olha ele lá. Um dos donos. Colocaram o cedro. Criaram o sistema vapor. E... Estão começando agora. Com os charutos. Né? Porque para... Para encher uma sala dessas, gente. Sem dificuldades. Você poderia gastar meio milhão de dólares, né? Realmente. É muito caro. Ih! Aí. Mas, enfim. Já tem um monte. E eles vão encher, né? Pouco a pouco. Vocês já viram o umidor no outro lugar. Não tem falta de escolha, né? Uns charutos bons. Vou passar de novo para vocês verem. Aqui um dos prediletos do dono do mais velho que está aqui agora. Eu acho... Eu não tenho gosto pelo candela, né? O candela é o verde. Esse aqui é muito bom. O Brasilia é gostoso. Só que esse aqui, que é o Box Press, mais quadradinho, melhor ainda. E o predileto dos que trabalham aqui. Avo, Cristófio, La Flor Dominicana. Então, vamos lá. Vamos sair. E aí? Um honrado dono. Seu dono. Dono dono. Quando eu cheguei, tinha um gavião. Bem aí. Onde eles... É um buraco no chão onde eles põem fogo, né? Pra fazer fogueira. Tinha um gavião bem aí. Eu vou colocar no fim do vídeo. E o que eles estão chamando da Sala do Cachimbo. Então, essa é a Sala do Cachimbo. Eles disseram que é a Sala do Cachimbo porque é a sala mais elegante que eles têm. Não sei, né? Mas é isso. Essa é a história. Então, essa é a Sala do Cachimbo. Então, gente, eu e o Burley Flake. E nem tem chegado o seu potencial, né? Eles abriram, mas tem muito mais a vir. Cerveja, vinho, opção de tabaco pra Cachimbo. Tudo, gente. Incrível. E eu vou falar mais um pouco com vocês. Vou acender um Cachimbo e conversar com vocês. Então, gente. Eu e o Burley Flake. Aqui na nova Cameroon. Vamos nessa. Lugar novo, né? Não tem cinzeira. Não é cinzeira que se chama, né? Bom, coisa pra cinza e vossa. Não tem. Mas que alegria, gente. Que lugar gostoso. Eles acabam de abrir. Estão no mínimo de publicidade. Porque eles sabem. O que vai realmente acelerar a coisa vai ser a concessão pra vender álcool, né? Hoje é um lugar muito bacana e desejo realmente que Deus abençoe o trabalho deles. Então, eu, meu cilindro Burley Flake, saudando vocês, desejando o melhor, bons fumos. E eu sei que pra vocês, num lugar confortável pra fumar, pra alguns de vocês, é realmente um sonho muito longe, infelizmente. Então, eu espero que isso aqui lhes traga alegria, né? E não lhes leve à melancolia. Então, gozem comigo, se vocês me permitem usar essa palavra no sentido puro e antigo. Então tá, gente. Paz de Cristo. Uau! 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 Uau!